Música Olá senhoras e senhores, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal do INSS O seu canal de notícias oficial Comunicado extremamente urgente pessoal, acabou de sair, últimas informações sobre o 14º salário aos aposentados e pensionistas do INSS E uma ótima novidade para beneficiários do BPC Loa sobre o 14º também pessoal, últimas informações, as notícias não param, informações importantíssimas para vocês Então acompanhe e fique até o final do vídeo porque vai ser muito importante, tá certo? Novas decisões do INSS divulgadas pelo Diário Oficial da União, uma notícia surpresa, ótima sobre o 14º salário, então não sai do vídeo Uma outra informação importante que o INSS divulgou é que nos próximos dias mais de 200 mil benefícios estarão sendo reavaliados por terem sido aprovados no ano passado sem a necessidade de perícia médica Então mais de 200 mil brasileiros aí podem estar sendo bloqueados ou até mesmo cortados de receber o benefício Então acompanhe o vídeo porque você ou alguém da sua família pode estar sendo prejudicado também Já vai deixando aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, qual é o benefício que você recebe, qual é a sua cidade, qual é o seu estado Vai comentando aí embaixo, deixa registrado também se você tem alguma dúvida sobre o vídeo ou sobre o seu benefício Que estaremos respondendo todos vocês na medida do possível, certo? Quero mandar um abraço especial para a Maria Lúcia que comentou aí no vídeo dizendo ser pensionista e tá na espera do 14º salário Maria acompanha até o final esse vídeo porque temos ótimas notícias sobre o 14º, ok? Um abraço também para a Rosana Gonçalves, Ayrton Filho, Jorge Luiz Araújo dizendo aí que o 14º vai ajudar muito porque vai amenizar nas dívidas Isso aí Luiz Araújo, com certeza o 14º salário vai ajudar milhões e milhões de brasileiros que precisam sair das dívidas Que precisam pagar suas contas, comprar comida e entre outras coisas, né? Como eu já falei também, acompanha até o final do vídeo porque temos uma excelente notícia sobre o 14º Enfim, eu quero mandar um abraço para você nosso inscrito que novamente está aqui acompanhando esse vídeo conosco Muito obrigado pela sua companhia Sem mais enrolação pessoal, vamos passar para as informações Mas primeiro, cheque se você está inscrito no canal Se você ainda não está, não perca tempo, já se inscreve e ativa o sininho das notificações Para não perder nenhuma notícia importante Antes de falarmos sobre o 14º, temos essa outra notícia muito importante que foi muito comentada E muitos brasileiros estão correndo risco de perder o benefício INSS vai revisar cerca de 200 mil auxílios doença autorizados em 2020 Por conta da Covid-19 e do fechamento das agências no ano passado Segurados tiveram direito ao benefício sem passar por perícia médica Vamos ver aqui o que tem a dizer então essa matéria Quase 200 mil auxílios doença do INSS serão revisados A Previdência vai investigar as concessões feitas em 2020 Quando as agências ficaram fechadas por conta da Covid-19 E os segurados tiveram direito ao benefício sem passar por perícia médica Os segurados que não fizeram a comprovação receberam R$ 1.045 até que a perícia fosse feita Se a pessoa tiver direito ao benefício maior, receberá a diferença em atraso Mas enfim pessoal, essa matéria diz respeito sobre os benefícios que foram concedidos ano passado Sem a necessidade da perícia médica E que então serão reavaliados para que não ocorra nenhum erro E não seja pago irregularmente Visto que nessa pandemia já foram detectados milhões de benefícios que estão sendo pagos irregulares E que esse dinheiro irregular então poderia ter sido convertido e distribuído aos aposentados e pensionistas Em forma de benefícios né pessoal Então fico alerta Se você sabe que tem alguma pendência ou algum erro no seu benefício Já vai atrás de resolver logo porque milhões de pessoas ficarão sem a sua renda do INSS Agora sim vamos falar sobre a boa notícia 14º salário notícia exclusiva que acabou de sair muito importante Olha só pessoal INSS confirmou o pagamento do 14º salário em 2021 Entenda Vamos esclarecer definitivamente se o INSS vai ou não liberar o 14º salário aos aposentados A proposta do Paulo Paim visava dobrar o abono anual dos segurados e dependentes de RGPS Instituindo na prática um 14º salário em favor dos que recebem auxílio doença, auxílio acidente ou aposentadoria Pensão por morte ou auxílio reclusão Contudo muitos pontos acabaram inviabilizando a medida do ano passado Passando então como uma possibilidade de ser pago nesse ano de 2021 É importante lembrar ainda que além do projeto de lei da autoria do senador Paulo Paim Ainda temos o projeto que foi proposto pelo deputado Pompeu de Matos Na justificativa desse projeto o deputado Pompeu de Matos Afirmou que com a pandemia muitos aposentados Deixaram de realizar exames e acompanhamentos médicos de rotina devido ao risco de contágio E que assim então além de serem prejudicados financeiramente né Também foram prejudicados na questão de saúde E que então esse 14º salário serve para ajudar esses aposentados e pensionistas Visto que no final do ano ficarão sem receber um abono a não ser o seu próprio salário Falando em abono juntamente com o 14º surgiu também A ideia do abono extra natalino de 2 mil reais O que seria uma maravilhosa ajuda né pessoal Mas acontece que esse provavelmente não terá chances de ser pago esse ano Pois ainda nem sequer se tornou um projeto de lei Diferente do 14º salário que tramitou na Câmara dos Deputados e no Senado E logo teve a aprovação necessária e se tornou um projeto de lei ainda no passado Então estamos aqui nos aproximando do final do ano, mês de setembro já E a ótima notícia é que mais uma vez a pauta da semana foi o pagamento desse 14º Muito discutido ainda continua com grandes chances de ser aprovado ao final desse ano de 2021 Queremos saber aí qual é a sua opinião a respeito desse assunto do 14º salário Se você aprova ou não aprova E qual valor você acha que seria justo para pagar aos beneficiários Lembrando aí que o Senador Paim resolveu ampliar essa medida Que seria somente para aposentados Mas também agora com ampliação Os beneficiários do auxílio doença, auxílio acidente, pensão por morte e auxílio reclusão Também irão receber, ou seja, 5 grupos aí que podem estar sendo beneficiados Deixa registrado aí nos comentários a sua opinião O que você acha dessa medida O que você faria com esse dinheiro Muitas pessoas comentam aqui nos vídeos Que esse 14º salário vai ajudar na comida, nas dívidas, nos pagamentos da casa, enfim Que vai ajudar muitas pessoas, a gente já sabe Mas queremos saber qual é a sua opinião, tá certo? Mais notícias para vocês no vídeo de hoje Obrigado pela sua companhia Eu espero que você tenha gostado Agradeço muito a sua presença E te espero amanhã de manhã aqui nesse mesmo canal Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um grande abraço para todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Legenda Adriana Zanotto